Seja por esporte ou apenas por lazer, caminhar pelas ruas é um ótimo jeito de conhecer mais sobre uma cidade. E se o passeio for feito com atenção, dá pra descobrir muitas curiosidades que passam despercebidas no dia a dia. É o caso da quantidade de árvores presentes na rua. A gente sabe que elas estão lá, mas já tentou saber um pouco mais sobre elas? Contá-las, talvez? Em uma de suas caminhadas habituais, Carlos Sancheta começou a contar as heralcárias da sua rua. Não contente, contou as heralcárias da sua quadra. Depois do seu bairro e aos poucos, o que era só um passatempo virou pesquisa científica. Carlos é professor de engenharia florestal da UFPR, por isso as árvores sempre chamaram sua atenção. E se ele já estava contando uma a uma, por que não fazer um inventário com informações completas sobre as heralcárias? Assim nasceu o Araucariano, projeto de Sancheta que conta com a participação de alunos e pesquisadores da universidade para catalogar diversos aspectos dessa árvore, que é um dos símbolos de Curitiba. A primeira Araucariano foi do lado da minha casa, vou pegar a minha quadra primeiro. Ah, vou expandir para a toa do bairro, a minha ideia era fazer o bairro, já tem um resultado. Caminhando, observando, e depois, um certo tempo, foi expandindo para outros bairros vizinhos. E daí surgiu a ideia maior, uma ideia mais ambiciosa, de fazer em toda a cidade. O objetivo principal do projeto é saber quantas heralcárias tem em cada quadra da cidade. Mas outras características também são analisadas, como suas dimensões, idade, construção das copas, possíveis danos no tronco, mortalidade e outros. Até agora, já foram percorridos 35 bairros de Curitiba, de um total de 75. Ao todo, andaram mais de 3 mil quilômetros a pé para analisar algo em torno de 15 mil heralcárias. Desses 35 bairros, 18 deles já possuem o resultado final do inventário, que colocou o bairro Mercês em primeiro lugar em número de heralcárias, com 998 árvores da espécie. Em Curitiba, nós temos uma heralcária a cada 68 habitantes. Uma heralcária a cada 11 mil metros quadrados. A maioria delas é de grande porte, mas isso não quer dizer que não dá para investir na plantação de novas árvores. Uma curiosidade levantada pelos pesquisadores é que a maior quantidade de heralcárias jovens está sabe onde? Pode parecer improvável, mas é na linha do trem, mostrando que espaços lineares são bons lugares para heralcárias. Mas fazer toda essa contagem não é nada fácil. Imagine você contando as heralcárias da sua rua. Aposto que se perderia rapidinho. Mas é por isso que, além do trabalho técnico dos pesquisadores, há também muita tecnologia envolvida. A verdade de campo é o mais importante. A gente tira fotos georreferenciadas no terreno, próximo do local que a gente está fazendo o trabalho, e depois isso é transplantado para o Google World Pro. Lá nós temos vários detalhes da quadra, da paisagem, do ambiente, e também da distribuição das heralcárias. Isso pode ser depois exportado para um ambiente de sistema de informações geográficas. Podemos fazer análises espaciais, concentração, distribuição das heralcárias, enfim, tem uma série de análises que podem ser utilizadas. De acordo com Sanketa, Curitiba tem uma feliz particularidade. É a única capital brasileira que tem heralcárias na região central. A Praça Santos Andrade é um bom exemplo. Lá, em pouco menos de uma quadra, podemos encontrar um grande número de heralcárias, tanto jovens como mais velhas. A árvore mais cônica é uma árvore jovem, né? Uma jovenzinha, adolescente, digamos assim, né? Essa que você está vendo é bem jovem, tem uns seis, sete anos. Isso dá para saber por seu formato cônico, muito parecido com um pinheiro de Natal. Com seu envelhecimento, esses bracinhos, os chamados verticilos, vão subindo e daqui a muitos anos formarão a copa característica da aralcária adulta. Essa outra, também na Santos Andrade, já é bem mais velha. A aralcária, mais antiga catalogada pelo aralcariando, tem cerca de 200 anos. Mas essa espécie pode chegar a ter mais de cinco séculos de idade. Com a velhice, elas vão perdendo as folhas de sua copa e levantando seus galhos para cima. Essa aqui já se prepara para dizer adeus às suas companheiras de praça. A vitalidade da árvore é indicada pela copa, em boa parte, né? Essa aralcária, em particular, ali, você pode perceber, né? Ela tem uma forma de taça e os galhos estão arqueados, voltados para cima, né? A gente costuma dizer que levanta os braços para cima, pedindo clemência. Ela está prestes a ser uma árvore morta, né? Ela vai morrer porque ela tem uma copa bastante rala, já com a perda de vitalidade, perda de copa viva. Árvores como essas, na Santos Andrade, são catalogadas pelo projeto como isoladas. Porque não estão adensadas em um mesmo lugar e sim mais espalhadas, como as aralcárias que estão numa praça ou numa rua. Esse tipo é o menos comum. Um dos dados descobertos pelo aralcariando é que a maior concentração de aralcárias está em bosques. Um desses bosques pode ser encontrado em um outro campus da universidade, lá no Jardim Botânico. Ali, as aralcárias são nativas e podem ser usadas para pesquisa e aulas práticas. E passam por avaliações anuais de alunos e professores da UFR para acompanhar seu desenvolvimento e preservação. Essas árvores têm mais de 100 anos, algumas podendo chegar a 200, 300 anos, com certeza. Então, é um bom representante, né? Esse bosque aqui da floresta original. Então, nós temos que conservá-la para manter e também pesquisar, para conhecer melhor os seus atributos. A madeira da aralcária tem um tom mais amarelado e é usada para fazer móveis, alguns instrumentos como piano, palitos de fósforo e pode fazer parte de construções. Seu uso é abrangente e, por isso, pode ser algo de grande exploração. Além disso, a aralcária é uma árvore enorme. Se ela não está saudável ou sendo monitorada, pode cair e causar uma série de danos, seja para monumentos, prédios, carros ou até pessoas. E merece a atenção do poder público. É no sentido de juntar esses dois aspectos, da preservação e bom convívio urbano, que o projeto anda. O mais importante de todo esse contexto do trabalho do Sanqueta, que é sensacional, é mostrar para a prefeitura como é que estão a sanidade desses vegetais, são todos, dentro de um período urbano. Porque a ideia é que eles iniciem o corte dessas aralcárias, vamos dizer, com balidas, para que a própria prefeitura não tenha problema. As razões para cuidar bem dessas áreas são inúmeras e passam por aspectos científicos, culturais, ambientais e até turísticos. O idealizador do projeto Araucariando, o Carlos Sanqueta, tem todas elas na ponta dali. Curitiba realmente é uma cidade única, tem essa característica de ter áreas verdes, bastante praças, parques, etc. E além disso, é a única capital brasileira que tem aralcárias assim. Então a gente identifica isso como uma coisa assim do nosso pertencimento à cidade, da nossa cultura. Então tem o lado cultural, tem o lado também das pessoas querendo vir de fora tirar fotografia, abraço a aralcária, etc. E as pessoas daqui também se aproximarem mais dessa espécie, conviverem e coexistirem com essa espécie. Além disso, tem todos os serviços ambientais e ecossistêmicos, a gente vê muito passarinho, muito periquito, muito papagaio, muitos outros animais que dependem da aralcária. Também tem a prestação de serviço do ponto de vista do sequestro de carbono, que ameniza as mudanças climáticas, melhora a questão da sombra, a questão visual da paisagem. Enfim, tem uma série de serviços ecossistêmicos que essa espécie e a vegetação de uma forma geral proporcionam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.